Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem não me conhece ainda sou Eliane do Canal de Tudo. Quer fazer parte dessa família você também? Mas antes de começar esse vídeo já peço para vocês deixem seu like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. Comentem e compartilhem nas suas redes sociais com os amigos meus amores. Hoje vou ensinar para vocês a fazer um pudim de chocolate ó, uma delícia! Vou mostrar para vocês agora o que vocês vão fazer hoje. Esse pudim aqui ó, sente só gente o drama, que delícia! Bora lá fazer minha gente! Gente, a receita de hoje é um pudim de chocolate. Isso mesmo gente, um pudim de chocolate. É, mas é opcional, aqui eu tô usando o chocolate do padre. 50% cacau. Caso vocês não terem, pode fazer com achocolatado mesmo. Porém, vai ficar mais doce. Mas fica a critério de cada um, tá meus amores? Então, uma xícara de chá de chocolate, né? No caso meu aqui, de chocolate. Aqui eu tenho gente, duas caixinhas de leite condensado, daquelas de 270 gramas. Porém, vocês podem estar fazendo com uma caixinha de 395,5. Aqui eu tenho 540 gramas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite, que são 400 gramas de creme de leite. Gente, 300 ml de leite integral. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de gelatina em pó, sem sabor. Porém, a receita pede dois sachês daqueles de 12 gramas, gente. Seria 24, né? No meu caso aqui, como uma colher de sopa dá 15 gramas, vou ter 30 gramas de gelatina em pó. Mais uns 30 ml de água para estar hidratando. bora lá fazer, gente, o nosso pudim? Nós vamos começar, gente, hidratando essa gelatina. Vou estar levando ela para o micro-ondas para dissolver bem dissolvida. Esse pudim aqui não vai no forno, gente. Está de ladeira. Muito fácil, prático e rápido. Uma sobremesa deliciosa. O meu jeito da água, agora eu vou estar levando no micro-ondas. E para começar o nosso pudim, eu vou estar pondo o leite. O leite condensado. Caso vocês queiram um pudim maior, gente, é só aumentar os ingredientes, tá bom? Como é que eu preciso de um pudim? Eu não preciso de um pudim muito grande? Tá, a gente começa a fazer lambança. Aí eu estou usando só esta quantidade. Mas fica sempre a critério de vocês, meus amores. Pondo agora o chocolate em pó. Este aqui é do padre, gente, mas vocês podem estar usando para vocês estiverem ali, tá, meus amores? O importante é fazer a sobremesa. Agora eu vou levar para bater, gente, já. Bater de uns 3 a 5 minutos. Assim que estiver batendo, já despeja a gelatina, né? E só por uma forma de pudim untada, né? Eu vou untar com óleo de coco, porque eu não tenho óleo de girassol aqui. E levar para a geladeira. De 3 a 4 horas vai estar pronta a nossa sobremesa. Gente, eu coloquei o óleo aqui, ó. Coco. Mas vocês podem estar utilizando a hora que vocês quiserem, tá, meus amores? Fizem que não fica gosto, né? Então, mas não fica gosto do coco aqui, né? Mas também o coco é gostoso, né, gente? Eu amo coco, sou suspeita para falar. Eu já bati a nossa misturinha ali, já está pronta. Agora eu vou estar pronto aqui para vocês verem. Está prontinha. Vou colocar aqui na forma agora, ó. Cobrir com a fita filme. E levar para gelar. Depois vai correr para o abraço, né, gente? Uma delícia. Para quem gosta de chocolate, podia aqui chocolate tudo. Gente, agora eu vou levar ele para a geladeira. Assim que estiver pronto, meus amores. Eu trago, tá bom? Até já. Depois de quatro horas de geladeira, esse é o resultado do meu pedido. Agora nós vamos desenformá-lo. Gente, eu virei aqui, ó. Desenforma. Hum, saiu. Ficou bonito, gente. Não machucadinho aqui, pronto. E esse, gente, é o resultado do meu pedido de chocolate. Uma delícia. Bora lá experimentar. Chegou a hora do sacrifício. Agora nós vamos experimentar essa delícia. Não adianta fazer propaganda e depois não provar, né, gente? Aí, mostrar para vocês como ficou gostoso. Vai cair aqui. Só um minutinho. Uma colher. Tá com a colher, gente? Isso não vai cair. Hum, que delícia, gente. Tá dando para ver? Dá água na boca, né, minha gente? Vamos experimentar agora com vocês, tá bom? Agora, gente, nós vamos provar, né? Gente, só que delícia. Vocês estão servidos? Hum. Que delícia. Para quem gosta de chocolate, é muito bom, gente. Sabe o que que parece? Aquele da NET, sabe? Hum. Meus amores. É muito bom. Recomendo que vocês façam aí na casa de vocês. É uma sobremesa fácil, rápida e prática. E todo mundo vai gostar. Vai elogiar a sua sobremesa. E isso foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Faz aí, gente. Faz aí na casa de vocês. Olha só que delícia. E aqui eu me despeço. Beijos, ó. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Tchau.